A atriz Julia Gunn e o apresentador e jornalista Pedro Bial tiveram, né, gente, por alguns anos um relacionamento. E esse relacionamento gerou um filho, o Theo, gente. E o Theo já cresceu, hoje é um homem. A gente vai mostrar pra você fotos dele já grandes, essa aí é uma imagem, claro, antiga dele, bebezinho, quando o pai e a mãe ainda formavam um casal. E, gente, olha só, tem muita gente que garante que o Theo, o filho do Pedro com a Júlia, é um dos homens mais bonitos do Brasil e até do mundo. Será, gente? Deixe aí seu comentário. Antes, um recadinho rápido. Não esqueça de se inscrever aqui no canal. É só clicar no botão vermelho da inscrição. Ative as notificações e aí você sempre fica ligado nos nossos vídeos em tempo real. E você me encontra no Instagram. Olha como é fácil. Arroba, jornalista, Fernando Borges, gratidão sempre a você que tá aí do outro lado. Theo cresceu, hoje é um homem, um músico e, pra muita gente, é um dos rapazes mais belos do mundo. Olha só o sorrisão, cabelos encaracolados. Lembra muito, né, gente, o rosto do Pedro Bialco. A gente tem ele com o cabelo mais curto. Fica ainda mais claro, né, nessas fotos divulgadas nas redes sociais. E olha essa foto, como ele tá parecido com o pai. Pra você, gente, o filho do Pedro com a Júlia é um dos homens mais belos do mundo? Deixe aí seu comentário. Eu te encontro na próxima conexão.